Meu caro amigo Preciso passar-lhe um breve recado A existência humana pode ser descrita Como a vida útil de um frágil brinquedo Não se desespere nem fique com medo Não existe fraude, magia, um segredo Ou qualquer mistério a ser revelado Desde a criação do primeiro ser vivo No reino das plantas e dos animais Qualquer indivíduo para vir ao mundo Necessita antes da ação dos pais Que nasce tão simples e tão dependente Despido de tudo e sem consciência Que até é um milagre a sobrevivência Mas no fim de tudo por leis da ciência Ele segue a trilha dos seus ancestrais Então todo homem que vive em conflito Só acumulando riqueza e poder Perde o seu tempo na sanha do lucro Pois quanto mais tem, mais deseja ter Por luxo e vaidade ele perde o senso Ao se entregar aos rigores da guerra E assim nem consegue ver o quanto erra Pois o que ele é ou tem é da terra E sempre na terra vai permanecer Ninguém tem a posse de toda a verdade Enquanto na lida do mundo real Mas pensando bem temos uma parte Que vem de um mundo imaterial Grandeza que nunca se vê ou se perca Porque se compõe de imaginação Onde está o centro da nossa razão Que domina a mente e o coração Como ordenamento de um ser magistral Seja por amor ou por sofrimento O tempo nos mostra o que a vida é Se o mundo muda ou se muda o mundo Se a fé traz o bem ou se o bem traz a fé Nada interessa o que vem depois E nada daqui ninguém pode levar O barro do corpo, o sopro do ar Pois quando partimos aqui vai ficar O fio do cabelo, a sola do pé O barro do corpo, o sopro do pecado E nada tremendo O barro do corpo, a sola do pecado E nada tremendo